Essa é uma princesa que está sendo fecundada. Essa é uma princesa. Tá aqui. Observar o.... Aqui, sendo fecundada. O Billy Brother das Mandasai, a Melek Mandakai. Isso vai passar por minha mão. Tá aqui, galera. O pessoal está curtindo aадно abelha da Caatinga. Aqui a princesa nesse bebedouro de passarinho, aqui a fecundação ao vivo e a cores, zangão.